Eu vim para Elixim por 15 meses. Nós moramos ali abaixo da rodoviária, lá embaixo. Agora eu construí os edifícios. O meu pai era cerador de ceraria. O depósito da madeira era aqui na praça Júlio de Castilho. Ali a minha mãe fazia comida para os empregados. E o engenho era movido com uma máquina de vapor. A ceraria passava um riozinho embaixo para levar. Mas isso é uma recordação que quando eu tinha 5 anos que eu estou fazendo. E depois o meu pai comprou 3 chácaras aqui fora, uma com pareira. Então quando a uva estava pronta, tinha uma barriga assim redonda em cima, mais grande embaixo. E eu amassava a uva com os pés. Era feito uma coisa com grade assim. E então eles botavam lá que aí vinha a uva do pareiral. Eles atiravam ali. Depois o vinho fervia. Então com a uva, os cachos sobem para cima. Então eles atravesavam o vinho para tomar. Depois moramos, queimou a casa. A pessoa queria ajudar nós para o meu pai. Porque o meu pai estava na colônia. Ele tinha uma colônia ali para lá da aviação ali. Quando ele veio para a casa com a carruzinha e dois morros. Ele tinha uma colônia ali. Era muito solteirão. Ele morava sozinho lá numa casa de madeira. E ele tinha outra do outro lado de cá. Aí moramos ali. Depois dali fomos morar na casa do Devez. Eu já esqueci o nome dele. Até o Adélio Devez morreu agora há pouco tempo. Então moramos na casa deles. E o meu pai e a minha mãe botaram o armazém. Bodega, como se dizia. E vendiam traguinho assim. Depois eles compraram. E eu até. Sempre eu era o que ia na frente. Então nós fazíamos compras no Panuceli. Não sei se ali na esquina, aqui em cima, na praça ali. Do lado é lá. E no Germano Hoffmann também. Eu ia com a carruzinha. Carregava. Naquela época não era assim. Eram sacos de açúcar. Sacos de arroz de 60 quilos. E nós vendíamos lá em quilos de balanço embrulhados em papel assim. Depois, compramos de caixas, compramos dois. Meu pai e a minha mãe compram dois lotes ali onde agora tem aquela garagem de automóveis. ali na Avenida 7, para cada praça. Porque ali era nosso. Moramos ali... não sei quantos anos. E morri lá na praça também. Depois que eu casei, morri lá na praça dos bombeiros. Ali tinha uma casa de um de Argenta, de Videira, Santa Catarina. e eu aluguei a casa. Eu era casada. E... Então, mudamos a... bodega ali pro... Então, depois... Era uma casa de madeira, comprida. E aí a... A minha mãe e o meu pai dizem assim. Herculino, tu vai a Veranópolis, que ela tinha um irmão lá que tinha o Quasimão. Mas isso é quando eu era casada. Eu tive o... O Clube do Jockey aqui na Avenida 7, dez anos. E eu aluguei ali no falecido cofre. Depois... Depois dos dois anos eu vendi. O 14 de julho foi... Fundado na casa do meu pai, no armazém. 20 de setembro de 1936. Foi fundado... Nós deitados em cima do saco de arroz, fazor, açúcar ali, que tinha o balcão. E o falecido Félix Rigoni. Que tinha a ferrataria ali, onde o filho dele tem agora o Luiz... O Bígio, como dizem. Ele tem... Ele tem 85 anos. Aí... Eu devia 13 mil... E 500... Na oficina, porque o caminhão me levou... A falência. Depois, então, eu... Tinha o lote. E eles queriam... Me tirar. Porque eu vendia pedra. Eu tinha uma pedreira lá. Tirava pedra lá na casa... Na propriedade do meu tio. E com o caminhão puxava pra cima. Os menegolas também me faziam frete. Me cobravam um real cada pedra de construção. Porque eu puxei pedra ali, na prefeitura ali. Pra baixo, onde era o Machiavelli. E ali eu... É feito... Um muro assim de pedra. Tudo de pedra... De pedreira. Porque naquele tempo não era assim. Com concreto e tal. Naquele tempo era tudo, não. Fui ecônomo do Ipiranga. Quando tinha sede... Quem botou fogo na sede do Ipiranga foi Osnos. Eu acho. E... Eu fui depois... Porque eu trabalhei na colônia do meu pai. Até os 26 anos. Meu pai trabalhava na selaria. Aí... Plantei quatro trigo. Eu, meu irmão. E peguei o empregado. Quatro chacos. Uma vachada. Terra boa. Arado assim. Com mula. Pegava o arado e ia até lá no fim. Nós tínhamos as mulas. Que não precisava nem reger. Chegava no fim. Vira. Com aquele arado. Que virava uma vez aqui. Engatava. Depois chegava lá. E ia cobrindo o trigo. Chegava lá. Voltava e... Gastei... Gastei... Gastei mil e quinhentos. O trigo tava bonito. Coisa de... Louco. A gente... Cortava trigo com... A... 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 Como dizia... Como é que é. E... Perdi o nome. Vou vender. Deu uma agenda. Colhi o trigo. Vendi o trigo. Recebi mil e duzentos. Em mil novecentos e setenta e cinco. Morreu a minha mulher. Mãe dos meus filhos. Tenho três filhos. Duas filhas. E um filho. O filho... Engenheiro mecânico. A filha... Mais nova... Aposentada... Da Caixa Econômica. A mais velha... Não consegui... Formar... Nem... Nada. Vivia... Constituto de beleza... Tal... 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 E o... O marido dela... Trabalhava comigo. Eu... Estudei... Nas irmãs... E... Estudei... Nas irmãs... Estudei... Ali naquela casa... Que ainda é... Do falecido... Professor Mantovani... A casa de madeira ali... Que não deixaram de desmanchar... Ali... Eu vinha a cavalo... Porque o maior do lado... Morava ali na Chaco... Eu vinha a cavalo... Na escola ali... Que o Professor Mantovani... Morava na esquina... Que aquela quadra... Era quase tudo dele... Só tinha... O Ricardo... Na esquina... O resto era... Tudo do... 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 Desse Professor Mantovani... Que ele adotou... Como filho... O irmão do... Carlos Rigoni... Modesto Rigoni... Que ele... Adotou como filho... E ele ficou herdeiro... Daquilo ali... Faleceu... Falecido... Agora... Depois... Passei a estudar... As irmãs... Tinha o colégio... Lá em cima... Onde é o posto... Em frente a casa... Para todos... Tem o... Posto de gasolina ali... Então... Elas tinham o colégio... Desse lado... Aqui... Estudei ali... Depois... Elas se mudaram... Aqui... Onde é agora... Então... Estudei ali... Eu tenho o primeiro ano... Comercial... Que eu... Ia estudar... Para ser... Naquela época... Guarda livro... Entendeu? É... 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 Legenda Adriana Zanotto